...pra provocar o Pedro. Desculpa, me rompo tudo. Tá fora pra você ver. Bom, Pilar, por que você saiu da cantina sem falar comigo? Você tava falando com a Alicia e não quis atrapalhar. Que isso? Você nunca atrapalha. Seguiu seus conselhos? Que conselho? Eu chamei a Leila e o meu pai pra uma conversa. Sério, Pilar? Eu não queria que você se sentisse pressionada com... Não, isso. Você tinha razão, aliás, isso sempre tem. Não é sempre que eu acerto, você sabe disso. Legal, naquela época você tava ressentido por causa do jogo e por causa da Alicia. É, metiu os pés pelas mãos, não foi? Pra mim não importa o que aconteceu ontem. Eu sei o cara que você é agora e eu tô gostando cada dia mais desse cara. Nossa, eu não sei como é bom ouvir isso. Contei toda a verdade pro meu pai. E ele? Eu não sei o que eles vão fazer. Eu só espero que justiça, né? E se o Fábio voltar pro colégio? Você tem certeza que tá preparado pra aguentar ele aqui? Novamente, todos os dias. E se eu que ele não me deu sossego quando eu não tava mais estudando aqui? É, o Fábio é persistente. E como? Mas eu já tenho a vacina pra ele. Qual é a vacina? Você. Qualquer um tá bom. Pinho? Qual é? Ele serve. Qual é? O que que tá fazendo aqui, hein? Hein? Tu foi expulso, mano. Pedro. Que isso, cara? A Leila me chamou aqui, cara. Tá maluco? Tá maluco você, rapaz? Tu acha que eu vou cair nesse teu caô? Pedro! Pedro, larga ele! Ele não tem jeito de ficar aqui, não! Ô, Pedro, ele tá falando a verdade! O Binho tá falando a verdade! A Leila que chamou ele aqui, larga ele! É sério isso? Por quê? Ah, isso você vai ter que perguntar pra ela, Pedro. Você tá bem, Binho? Tô. Tudo bem. Então vamos logo, porque a Leila tá no espelho. O Binho tá aqui. Posso mandar ele entrar? Por favor, Silene. Boa tarde, Leila. Boa tarde. Silene, você encontra o Jonas e chama ele pra mim, por favor? Tá. Vou deixar pra já. E aí? Se me chamaram, tô aqui. O que vocês querem comigo? Assim que o Jonas chegar, você vai ficar sabendo. Por favor, senta. Poxa, que demora, hein, Jonas? Era a hora da minha corrida? Que corrida? Pois corresse pra vir até aqui mais rápido. Não só corri, como cheguei. E aí, Binho? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Bom, eu acho que a gente pode ir direto ao assunto com o Fábio, né? Claro. Como é que tu tá pegando? Fiz mais alguma coisa errada? Você não. Nós fizemos. O que o Jonas quis dizer, Fábio. É que a gente acha que cometeu uma injustiça expulsando você, Fábio. Cometeram, né? E por isso a sua expulsão está revogada. Jonas! Sério mesmo? Não é bem assim. Sei lá, como não? Você mesma disse que era o que eu iria direto ao assunto. Calma aí, gente. Eu posso ou não posso voltar pro colégio? Claro que pode. Sob determinadas condições, né, Jonas? Agora, ela quem manda, meu amor? Resolve isso com ele? Que eu preciso terminar a minha corrida. Beijo, amor. Beijo. Calminho, valeu. Valeu. Olha, que surpresa. Fábio, o meu companheiro de quarto. Tava com saudades. O plano deu certo. O Jonas e a Leila me aceitaram de volta. Você devia estar mais feliz. Que cara é essa? Só não esquece que a gente tinha um trato. Tá bom? Não esquece que você tá na minha mão. E aí, o que eu tenho que fazer? No momento certo, Fábio. Ó, no momento certo. Ok, então eu vou pra minha casa, vou pegar minhas coisas e amanhã eu volto. Fábio? Fio? Não tenta nenhuma gracinha, não. Não sai por aí falando bobagem. Não acha que eu sou bobo porque vai ser muito pior pra você. Eu sei. Que bom. Eu também não vou com o herói porque eu não combino com você. Vai. A gente tem muita coisa pra fazer aqui no Eliteway. Que cara é essa? Você vai se divertir muito que eu sei. Vai. Vai embora.